Sabia que você não precisa se preocupar se determinado comércio ou serviço aceita pagamentos com criptomoedas? Pois é, é verdade! Com a Kamone você pode pagar contas de água, luz, boletos bancários, além de realizar recargas de celular e até mesmo transferências bancárias utilizando as principais criptomoedas do mercado. A Kamone atende utilizadores de Bitcoin, Ethereum, Litecoin e diversas outras criptomoedas. Conheça a Kamone e desprenda-se da insegurança de utilizar criptomoedas. Muito bom dia a todos e bem-vindos ao Bom Dia Cripto. Eu sou o Rodrigo Digital, o apresentador do seu jornal matinal de Dash, dinheiro digital e, é claro, criptomoedas. Se você é novo aqui, pessoal, se inscreva no canal, clica no sininho, deixe seu comentário, dá joinha para cima ou para baixo, ajude o crescimento do canal, as informações estão aqui para você. É grátis, não paga nada! Vamos ao giro de notícias. O site oficial do Dash é o dash.org. Para sua segurança, use somente as carteiras recomendadas pelos desenvolvedores. Isso para qualquer projeto de criptomoedas, tá ok, pessoal? No site também tem outras carteiras que seguram não só Dash, mas mais de 100 criptomoedas que você pode estar usando devido à recomendação dos desenvolvedores também, tá ok? Site em português, tá aí para a galera. Olha só, pessoal! Mercado total das criptomoedas! Ai, Bitcão, Bitcão! O Bitcão vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo e não sai da mesma. Pois é, o mercado acabou, o Bitcoin chegou a bater 10.500 dólares ontem, baixou de novo, agora sendo negociado a 10.077, porém não voltou à casa dos 9.900 dólares. Isso é interessantíssimo, derrubando todo o mercado das criptomoedas junto, né? O Dash Digital acabou perdendo 1.29% também, sendo negociado a 91 dólares! 91 dólares! Vamos ao giro de notícias aqui do Dash Digital, pessoal! Primeiro lugar, para quem tiver a fim de ganhar umas frações do Dash Digital, é só entrar lá na zaigar.com, você entra na plataforma, cumpre lá o que eles estão pedindo e é remunerado, não é sorteio, tá pessoal? É remunerado em Dash Dinheiro Digital, é só você cumprir a prova de trabalho lá, inclusive a Zaigar, ela pode tokenizar o seu negócio, empresa ou serviço, é só entrar em contato com os caras e nós temos a campanha do Dash lá. E você vai sacar os seus Dash Digital aqui na plataforma da Cointrade.cx, onde também nós temos um vídeo aqui do passo a passo de como abrir a sua conta lá na plataforma Cointrade.cx. Tá ok, pessoal? Próxima notícia que eu tenho aqui, olha aqui ó, compra com criptomoedas, é isso aí pessoal, jornal descentralizado. Se você quiser participar do nosso jornal descentralizado, tá aqui ó, qualquer pessoa que fizer qualquer compra de criptomoeda no Brasil ou no mundo, grava um videozinho aí, você comprando, seja lá o que, tem que pedir aí pra alguém gravar pra você, né? Manda o vídeo pra gente, a gente edita aqui, a gente deixa bonitinho e vai exibindo o jornal descentralizado, que é o jornal feito pela comunidade, onde as pessoas mandam os conteúdos e nós estamos exibindo aqui em primeira mão no canal Dash Digital. Pra quem quiser fazer uma compra com criptomoeda, só fazer a compra, manda pra gente o vídeo, regras. Vídeo no máximo 2 minutos, bom áudio, boa imagem, fala direto, seja dinâmico e é claro, manda via o e-trancer para o e-mail dash.dinheiro arroba gmail.com. Olha aqui ó, a carteira Vega Wallet, que é recomendada pelos desenvolvedores do Dash Digital, tá com uma promoção de 25 dólares em Dash, né? Então você tem que baixar a carteira, seguir os caras no tweet e dar uma retweetada também e você vai estar concorrendo a 25 dólares aí, não custa nada, só uns retweets e tudo mais e é uma carteira ótima também, bem bonitona. Notícia do Dash Digital, nós temos aqui, olha, essa é uma matéria bem bacana do Dash Digital, por que que as comunidades de criptomoedas são tipo, a minha moeda é melhor que a sua, porque a minha moeda é mais rápida, a minha é mais lenta, a minha é isso e aquilo. Isso não leva a nada, principalmente as comunidades dos bitcoins, dos maximalistas, vendas, né? Dizendo que só existe o bitcoin e nada mais, né? Que é uma tremenda besteira porque o bitcoin foi o primeiro, mas por ser open source, vários projetos copiaram e melhoraram e tem muita coisa que o bitcoin podia estar copiando também. Então, pessoal, não briga, sejam todos amiguinhos, tem espaço para todo mundo, nós não somos ainda nem o 1% do 1%. Próxima notícia que nós temos aqui, olha aqui ó, do site Remessa com o Dash, né? O pessoal que recebe as cestas básicas que são compradas por... venezuelanos que trabalham fora da Venezuela e mandam dinheiro em Dash, o pessoal foi lá, fez uma visitinha, né? Tem uma senhorinha aí dando depoimento, por que que ela achou interessante esse negócio de dinheiro digital. Isso é uma matéria também bem bacana aqui, ó, né? Do sistema de estacionamento que a gente passou aqui, inclusive, ontem, né? Que eu passei esse vídeo aqui para vocês, o pessoal pagando com Dash lá no estacionamento da Venezuela, que em duas semanas teve mais de 800 pessoas zoando e o site Our Bitcoin News fez uma matéria bem legal sobre isso, né? Outra notícia que nós temos bacana aqui, olha só, o restaurante Clickteam, Clickteam na Venezuela começou a aceitar Dash de dinheiro digital, inclusive fizeram um post lá bem legal, né? Do restaurante aceitando Dash e tudo mais. E é um restaurante e supermercado, na verdade, né? Não é só um restaurante, é um restaurante e supermercado, quem quiser comprar uma Nutelona, tá disponível. E lá na Tailândia, o pessoal fez umas compras lá, pagou com Dash também, mandei umas fotinhas, inclusive o bonezinho desse cara é bem legal, ó, bordadinho, bonitinho, nem eu não tenho um desse. E tem também, cadê outra fotinho? Esse lugar aqui vendendo uma pizza aqui, ó, o pessoal com deduzinho Dash de dinheiro digital, tem uma folhinha de cannabis aqui, não sei se é a pizza de cannabis ou não, mas opa, cadê? Mas tá aí também, outra fotinho bacana pra vocês verem e o que eu tenho aqui pra vocês. Quem tiver dúvida de Dash é só ligar na central telefônica que se fala português via WhatsApp ou ligação local de São Paulo e pode tirar as suas dúvidas. Programa de desenvolvedores do Dash, você pode ser remunerado por, claro, fazer parte da equipe e desenvolver um aplicativo descentralizado, você é pago por isso, né? Se for aprovado e for um aplicativo decente, um aplicativo bonitão. Então, giro de notícias, deputado convida a Facebook para debater sobre a criptomoeda Libra na Câmara. Pois é, deputado Áureo Ribeiro, ele que foi super bacana, né? Eu mandei e-mail lá pra assessora dele e me respondeu e me deu uma super entrevista aí um tempo atrás. Inclusive, pessoal, pra quem não viu essa entrevista, tá aí, ó, entrevista exclusiva sobre a criptoeconomia no Brasil e o futuro das criptomoedas. Deputado que foi super simpático, batemos um papo bem legal de quase 20 minutos, depois ficamos mais uma meia hora ali conversando, foi bem bacana sobre toda essa revolução das criptomoedas. Ele, que eu saiba, tem um outro deputado, mas ele é o principal personagem de hoje que pelo menos fala de criptomoeda, né? Nenhum dos outros deputados falam que é uma tristeza porque logo mais todos eles vão ser desfinanciados pelo Facebook Coin aí ou pelo Bitcoin ou qualquer outro. Há 10 anos, o famoso colaborador inicial do Bitcoin fez a previsão de preço mais ousada da história. Pra quem não sabe, pessoal, o Ralph Fini, o Bitcoin foi lançado dia 3 de janeiro de 2009. Olha só esse tweet. 11 de janeiro de 2011, desculpa, 11 de janeiro de 2009, né? Uma semana depois, esse cara aqui, o Ralph Fini, tava rodando o primeiro nó de Bitcoin. E o cara deve ter recebido muito de Bitcoin. Inclusive, ele já é falecido, né? Ele, não, ele teve um problema, aquele ALS, né? O... de coordenação motora, né? Ele era de cadeira de rodas e tudo mais, um puta de um gênio, né? E ele fez previsões aí que algumas acertaram e outras não, mas ele foi o primeiro cara a literalmente falar, não, peraí, Bitcoin, Node, peraí, vou testar. E começou a rodar o Node e colocou no Twitter, que hoje é o Twitter considerado o precursor porque é o primeiro tweet que se fala, que se usa a palavra Bitcoin. E ele só escreveu Running Bitcoin, né? Ou seja, rodando o Bitcoin. Bem interessante isso. Pra quem não sabe, tá aí o Ralph Fini. Olha aí, pessoal. Novas tensões entre Estados Unidos e China impactam no Bitcoin. Pois é, essa guerra comercial de um país cobrar mais imposto do que o outro, que excelentemente não sou fã do Bolsonaro, nem do governo dele. Porém, iria votar nele se eu fosse votar porque não tinha como mais votar no PT, né? Fica a dica aí pra todo mundo. Porém, o governo do Bolsonaro aí zerou as importações de mercadorias de eletrônicos. Isso é interessantismo porque isso ajuda o Brasil a crescer, né? Não tem porquê no Brasil o laptop custa 300 dólares e chega no Brasil a mil. O telefone custa 200 dólares e chega no Brasil a 500. Tudo de imposto. Isso vai dar um boom bem interessante na parte tecnológica do Brasil. Então, é interessante a gente acompanhar isso. E na contramão, os Estados Unidos e China estão colocando mais imposto em suas mercadorias para ver quem torce o braço ali primeiro e perde essa batalha besta que isso aí só prejudica, na verdade, os Estados Unidos e não tanto a China. Porque a China é um monstro e os Estados Unidos é um monstro podre por dentro devido à sua dívida, né? Então, essas tensões podem facilitar a adoção de criptomoedas porque não tem como os bancos romperem, né? As concordatas e transmissões de fundos através do Swift. Porque o Bitcoin, ninguém para. E olha que legal também, Banco Central de Ruanda fará estudos para lançar criptomoedas, né? Para quem não sabe qual era a bandeira de Ruanda, está aí. Eu também não sabia, não. Pois é, então, esses países, pessoal, de terceiro mundo, países extremamente pobres ou extremamente pequenos, algumas ilhas da Indonésia, né? São as primeiras, digamos, testes, bases para se implementar uma criptomoeda a nível nacional, ver as dificuldades e, claro, começar a trabalhar na escalabilidade. Então, é bem legal a gente estar acompanhando notícias assim. Inclusive, pessoal, dá uma olhadinha aí. Nós estamos lançando o nosso grupo VIP, tá ok? Do Dash Digital Digital. Isso é para consultoria para empresas, negócios e serviços, tá? É uma sala VIP exclusiva para membros e assinantes do grupo privado para tirar dúvida toda semana através de uma videoconferência que a gente vai fazer, consultoria de negócios da criptoeconomia, networking para conectar você com as pessoas certas se você vai abrir um negócio. Nós vamos estar produzindo um boletim de notícias, né? Uma newsletter toda semana. Recomendação dos principais advogados que sabem de criptomoeda. Tem muito advogado bom que não sabe de criptomoeda, precisa aprender. Nós já temos já uma rede que nós vamos estar passando para vocês. Hub de negócios, para quem quiser montar um negócio, tutorial passo a passo, ajudar a pessoa a fazer wallet backup. E, é claro, confiança em P2P. Onde investir e qual site é bom para investimento. Então, aqui, pessoal, para quem quiser fazer parte desse grupo, eu vou deixar o link do WhatsApp lá na descrição desse vídeo. Claro, vai ter uma taxa que a gente precisa... Vai ter pessoas para escrever as notícias, vai ter parceiros que a gente precisa estar contactando e o tempo das pessoas tem que ser remunerado. Não é nada muito caro, não. Então, fica tranquilo. Então, ok? Não vai nem chegar a R$50,00. Mas, entra lá no grupo. Lá, a gente vai ter um formulário para vocês preencherem, para a gente saber que nível as pessoas estão procurando de informações. E, a partir daí, a gente vai desenvolver o nosso grupo, a nossa super sala VIP. Inclusive, eu vou ser a pessoa que vai estar presente, hospedando as conferências para vocês, baterem um papo diretamente com a gente e as outras pessoas envolvidas. Tá ok? Participe, vale a pena. Outra coisa também, olha só. Fora o Block Master, 20% de desconto para quem quiser comprar o ingresso para lá para o evento. Inclusive, eu vou estar no evento dia 28 e 29. Para quem usar o código DASH, vai ter 20% de desconto. Vem falar um oi, pessoal. Tirar uma selfie. Dar um alô aí, que vale a pena sempre conhecer a galera que é fã do canal. Quem nós temos aqui mais? Cadê, cadê, cadê? Olha aqui, ó. Bitcoin pronto para sair grande. Pessoal, como é que funciona? Inclusive, esse site aqui, eu descobri ele ontem. Coin News Telegraph. Para quem sabe quem é o dono, dá um alô aí, porque eu não sabia. Bem legal o site. Olha só. Por que que esse sobe e desce do Bitcoin? Tá vendo só? Olha só como ele está afinelando aqui. para bater exatamente nos 10.300, né? O sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando ele chegar nesse limite, de acordo com movimentações anteriores do Bitcoin, nós estamos numa parte aqui embaixo. Agora que eu percebi que vocês não conseguem ver o meu mouse na tela que eu estou gravando. Interessante. Eu vou arrumar isso aí depois no próximo programa. Onde está esse triângulo aqui, ó, com os quadradinhos de azul, vocês podem ver. A hora que chegar nisso aqui, a tendência é subir. Que é o que está todo mundo falando. O Bitcoin vai bater 20, 40, 30. Esperamos também, né? Vamos saber o que vai acontecer. E com essa guerra comercial pode ter um boom gigantesco. Então, vamos ficar atento a essa movimentação, essa triangulação, inclusive, rompendo essa resistência aqui. O Bitcoin tem tudo aqui, ó. Por aqui, ó, o Project Upside Target, que é o alvo principal, é bater 18.500 dólares. Tá ok? E também existe a possibilidade de cair até 4.400, né? Isso aí são tudo probabilidades. Tá ok, pessoal? Esse foi o nosso super programa de... Ah, não, não, calma. Não vai embora, não. Eu tenho uma entrevista maravilhosa com a Sabrina Coy. Não sai daí. Espera aí. Hoje aqui, mais um evento de blockchain. Vou falar um pouquinho agora com o Kustin. Ele que foi um dos palestrantes do dia e também está envolvido em um projeto de blockchain, a Storm. Ele vai explicar um pouquinho para vocês. A Storm, na verdade, é um laboratório de pesquisa juntando várias tecnologias, entre elas, blockchain. E a gente tem alguns princípios e algumas missões muito interessantes para trabalhar, digamos, inovações disruptivas de uma maneira socialmente disruptiva. A gente acredita, por exemplo, em Open Science, em Open Finance, Open Funding, Crowd Funding e coisas assim. Então, o objetivo do grupo é criar soluções que realmente impactem as pessoas de uma maneira muito democrática e de uma maneira muito subversiva, por assim dizer. Então, um projeto interessante que eu gosto muito de falar é o VarioCure. A gente está criando uma vacina para dengue, para chikungunya, para doenças do AIDS egípcio, por assim dizer, de uma maneira open. Ou seja, vai ser uma patente que vai ficar em nome das pessoas que contribuíram para o projeto, que não vai ser, digamos assim, vendida para um laboratório e envolvendo pesquisadores que trabalham com esse conceito de Open Science. Assim como esse, tem outros projetos. A gente tem projetos de arte, tem projetos de educação, tem projetos, literalmente, de financiamento e de crowd investing. E, basicamente, dentro dessa estrutura, a gente tem um modelo concentrico onde ideias de tecnologia fomentam ideias de negócio que viram startups e aí elas saem para o outer space, ou seja, elas têm vida própria dentro desse ecossistema. Excelente. Uma coisa muito boa que você falou, que eu achei bem interessante na sua palestra, foi blockchain e pássaros. Explica para o pessoal o que é. É que, na verdade, blockchain é uma tecnologia que ela cria uma coisa que é uma rede amorfa. E aí a gente tem muito a metáfora dos enxames, dos cardumes, ou no caso dos pássaros, que são os tordos da Inglaterra, essa revoada de pássaros que não tem líder. A gente está muito acostumado a ouvir aquelas metáforas do voo dos gansos, que o primeiro vai, e aí quando ele cansa, ele vai para trás. A revoada de tordos, ou um cardume de peixes, ele não tem o líder, ele está ali funcionando como uma forma amorfa, como uma nuvem de seres, estão todos inconectados por um código, que é o DNA, eles funcionam assim por um instinto. E, ao mesmo tempo, nessa revoada de pássaros, eles voam assim para conseguir pegar mais alimentos, ou seja, para encurralar os insetos enquanto eles voam. E só funciona assim porque eles voam em cardume. Se fosse um passarinho individual, ele ia ter um acesso a alimento muito menor, porque, literalmente, ele é um passarinho para pesquisar em um ambiente de espaço muito grande. Quando eles voam em enxame, ou, digamos assim, no grupo, eles conseguem enquadrar mais alimentos juntos, e, obviamente, cada um come mais alimento do que individualmente sozinho. Então, isso explica o funcionamento das redes blockchain. A rede como um todo, ela beneficia muito mais cada um dos participantes quando eles atuam em rede, e não quando eles atuam de maneira individual. E a normativa 1888 já vai entrar em vigor agora, em 1º de agosto. Você acha que ela vai impactar positivamente ou negativamente no mercado brasileiro? Eu acho que ela vai impactar positivamente, porque tudo que é regulatório para a gente, na minha opinião, quanto menos incerteza a gente tenha, quanto mais certeza é melhor para o ecossistema. A 188 já foi substituída, tem uma nova, que eu não lembro se é a 1988 ou 1899, e, dentro dessa substituição, ela já teve algumas regras atenuadas. Por exemplo, a obrigatória da área de wallets, ela já foi diminuída. Mas, para o sistema como um todo, ela é muito boa, porque ela permite a gente eliminar o pessoal que tentaria, de alguma forma, ter negócios exclusos e quem não tem. E hoje, essa incerteza de saber como a receita vai taxar, como ela não vai, como declarar, como deixar de declarar, traz alguma insegurança para quem quer entrar nesse ecossistema. Para mim, um benefício mais claro é que, talvez, depois dessa norma, grandes bancos passem a querer operar com criptomoedas ou médios bancos, por assim dizer, aqui no Brasil, o que seria um avanço incontestável para a gente. E, para finalizar, ele vai dizer para vocês quem é Satoshi Nakamoto. Raul Finney, guardem as minhas palavras. Para mim, é o Raul. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.